E fala galerinha do youtube, beleza? Noyla aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft Build Battle Dessa vez na nossa série Noyla é um Construtor Foram dois temas bem legais hoje Foram tartaruga que a gente fez Uma tartaruga ninja né, pra sei lá, não fazer igual a todo mundo E também lâmpada que a gente fez outra construção bem legal Pegamos duas colocações até favoráveis né, e legais Então se você gosta de buildão já vai deixar o nosso like Deixa o like, solta a vieta e depois bora pro vídeo Beleza galera, tá começando aqui o tema Eu já coloquei aqui em cima o chão né O tema é tartaruga, só que como a gente é bem ousado e bem audacioso Nós somos audaciosos né O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as tartarugas ninjas Vai ficar bem legal Eu lembro que o pé delas devia ser assim né Pera É, vai, vai Coloca o pé delas assim Aí que beleza, a tartaruga E nós vamos, eu tipo, eu sempre assisti tartaruga ninja Só que tipo assim, eu não sei quem é quem, tá ligado? Isso aqui tá parecendo mais o Shrek né velho Né, eu não sei quem é quem Tipo, Leonardo, eu não sei diferenciar a cozinha da bandana Mas bora tentar fazer aqui ó Eu lembro que elas tem meio que um casco aqui na frente Então a gente vai fazer assim ó Ó, 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 ó É, tá meio zoado né Mas, deixa eu ver qual a impressão Que tava em xadrez né É, vai assim mesmo, tá ok E aqui, beleza Vamos colocar aqui assim Depois que tiver zoado a gente vem que troca, beleza Calma Agora vamos oscilando aqui Um aqui, um aqui Coloca um aqui, pula aquele Eu acho melhor a gente fazer só algumas manchas, hein galera Ó, vamos fazer só algumas manchas Que aí fica bem melhor Ó, aí coloca uma mancha bem aqui Ó, beleza Tá, 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 tá legal O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a cabeça delas Que, no caso Eu vou fazer um que tem a bandana vermelha Mas sei lá Eu lembro que tem uma roxa Não me xiguei nos comentários Porque tipo, eu não conheço muito mesmo não E eu vou fazer Ah, dá pra gente fazer uma arminha na mão dele também, hein Ó, que legal Vamos tentar Eu acho que essa aqui a gente consegue ganhar Não é tartaruga nítio o tema Mas, mas A gente vai fazer Porque a gente é cabuloso, moleque Ó, vamos fazer aqui assim agora E vamos pegar o que? Aquelas iron bars Que aí fica bonitinho, ó Ó, que legal Tá legal, hein galera Não, vocês não podem falar que tá feio não Olha que legal Peraí Depois a gente vai fazer meio que umas paradinhas ali Pra parecer que eles tão meio que no teto Quem assistiu Eu lembro que ele sempre ficava Escalando o prédio e tal, né galera Então, ó O que que a gente tem que fazer agora? O olho primeiramente, né Porque tartaruga sem olho Sei lá, não sei Ó Botar o olho dela aqui E temos que fazer também a bandana É, a bandana Vamos pegar aqui Vermelho Lã vermelha Eu acho que vai ficar muito feio, véi Mas vamos fazer mesmo assim Vamos fazer mesmo É em cima do olho que fica, né É, na testa Tá ligado? O cara vai lá e coloca, sei lá Ó Aqui, beleza Vamos fazer aqui assim agora Haha Não, tá legal, galera Tá legal O que que a gente vai fazer agora? Pegar esse bloco aqui, ó Fazer como se fosse Meio que aqueles negocinho lá Painel solar Cadê solar? Ó Vai ficar legal Vocês vão ver Escada Ó Pra aparecer em cima do prédio, moleque Ó Beleza O casco dela aqui A gente pode fazer também Uma boquinha dela aqui, né Véi, ó Ó Ai meu Deus Que engraçado Assim fica meio estranho Ó Isso, assim parece que ela tá com a boca aberta Melhor ainda Beleza Ó Aqui atrás a gente não Não dá mais pra fazer nada, ó Pronto É só isso mesmo que a gente pode fazer E continuar fazendo isso aqui, né galera Será que a galera vai entender Que isso aqui é uma tartaruga ninja? Tem que entender Será que elas também vão entender Que isso aqui é um prédio? Também tem que entender, hein galera Se não entender, aí a gente vai ficar Numa situação complicada Fechou, galera Nossa tartaruga ninja aqui Não, ficou legal, hein Não, vocês não podem falar Ficou Muito bom Ó, o cara também fez uma tartaruga Ninja ainda Gostei, gostei Será que esse aqui tinha Qual é o nome disso aqui? Eu esqueci Eu Eu Arrisquei Eu tava Tipo arriscando Nossa Tartaruga xadrez, né mano Não, o casco dela é Marrom, cara Só que eu não vou arriscar Chutar Porque senão a galera Ih, seu burro Não sabe Melhor deixar assim mesmo Essa aqui Tá uma tartaruga legal Tá bem simples Mas tá legal Eu gostei do Do casco dela aqui Ó, pera Se bem que ele podia ter feito Mais pra cá, né Mas tá bom, tá bom Vamos passando aqui A sala tá bem lotada Ó, ó Esse aqui tá good, hein Ó, se bem que ele Eu vou dar um ok Porque ele podia ter feito Mais coisa, galera Ele podia ter feito Tudo de areia Colocado só um pouquinho D'água Ó, olha o nosso Vamos, o que a galera acha Ó, aqui os prédios Eu não sei escrever Prédio em inglês Se não eu falava Vou escrever em inglês Prédio Porque senão eu colocava Tipo, aí a galera Entender, tá ligado Porque só tem mais gringo Aqui Ó, todo mundo fez Uma tartaruga ninja E essa aqui tá Muito legal, galera Vou dar um goodão Eu não sei se a gente Vai ficar em primeiro, não Vamos ver Se bem que a gente Fez o negócio Na mão dela, né E eles não Ó, já é um diferencial Beleza Ó, vamos ver aqui O que a galera fez É, tá Tá ok Vai, a cabeça dela Tá meio zoadinha Pera Nossa senhora Esse aqui foi engraçado, hein Vou dar um ok Vou dar um ok Porque ela não tem pé Ou o pé dela Tá encolhido Não sei, né Tá dentro do casco Vai lá Parece uma lesma Uma cabeça Ah, não Nossa, esse aqui tá Vou dar um ok Porque galera O pé dela tá levantado Até ali Ela caminhando Ou foi erro mesmo Não sei Mas tá legal Isso aqui é o que? A tartaruga E dois filhos de tartaruga Vou dar um ok Vai, não entendi muito bem O que ele quis fazer aqui E mais uma tartaruga Nadando no mar Esse aqui tá good, hein Esse aqui tá goodão Gostei A galera inovou pra caramba Que não fez só tartaruga ninja E também não fez só tartaruga normal, né E nós ficamos Pegamos em um quarto lugar Eu, na minha opinião Sem querer puxar saco Essa, a nossa Tinha ficado melhor, hein galera Mas galera Tá começando aqui a segunda partida E ó Como a gente Tipo A gente, tipo assim Eu pelo menos não gosto De fazer as coisas Básicas que o jogo dá pra gente Nós vamos fazer Em cima do cara Como se fosse uma lâmpada Ele tendo uma ideia Vai ficar bem legal Tá bom É E tipo Se você gosta de buildão Eu já peço pra você Contribuir aí com o like Tá bom Porque Assim Dá um trabalho pra fazer Nem tanto Porque é legal gravar buildão Pelo menos eu gosto Pra caramba, galera E tipo Vamos tentar Colaborar aí Vamos tentar pegar Sei lá quantos likes Vamos botar a meta Vamos pegar 50 likes Nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem Então vamos ajudar aí E beleza Já fizemos o cara Será que ele tá muito alto? Não tem problema não Vai com a perna Não, vai Ó Se bem que ele não pode ser tão alto Porque tem que ter a lâmpada lá em cima Então vamos abaixar aqui A gente vai fazer como se ele estivesse tendo uma ideia e tal Vai ficar bem legal Ó Aqui Vamos fazer meio que a mão dele vindo aqui pra cabeça Será que tem como? Não, tá uma merda, né? Pera aí, galera Ó Vamos fazer o braço dele meio que levantado aqui Fazendo o nosso querido bonequinho Tendo uma ideia aqui, né? Porque nós temos boas ideias igual essa Essa foi uma ideia em tanto Então em tanto Tá Ó Vamos pegar aqui Iron Vamos fazer Começar aqui a fazer A parte da nossa Essa aqui vai ser aquela parte da Da Vamos forçar A boquinha da lâmpada, né? Que Que coloca pra pegar energia Se bem que tá muito grande, galera Tá muito grande Ó Tá Mas tá bom Ó Vamos pegar aqui vidro agora Nós vamos pegar um vidro desse Por quê? A gente podia pegar um amarelo Só que a gente vai fazer com glowstone Pra dar Essa ideia mesmo Vamos colocar bem de noite aqui Pra Dar essa ideia de Que tá clareando aqui Os pensamentos Do próprio que se merece Pensar o mal para ele Dos próprios que se merece Pensar o próprio mal para ele Eu não se peço Fazer maldade com ninguém É por um sentido Pra se trazer na mão Não se desejar a mim Se pensar mal de mim Mal para ele Beleza? Galo cego aqui De boas, né? Ó Beleza Vamos fazer aqui agora Ó Nossa Lâmpada Lâmpada A la rua que vá Tá legal? Tá legal? Tá legal, hein galera? Deixa eu ver se assim Fica melhor Não, é melhor assim Ó É melhor assim E vamos fazer o quê também? Argila Vamos fazer a boquinha dele Meio que aberta aqui Assim, ó Pessoal Tá muito engraçado Isso aqui, galera Sério Ó Vamos fazer aqui assim, ó Ó Como se fosse o topete dele Ó Tá muito legal Eu gostei Sobrou um minuto O que a gente ainda pode fazer aqui? Eu acho que não tem nada Pra gente fazer não, hein? Será que tem? Vamos pensar aqui Vamos colocar Umas Umas partículas Vamos Vamos colocar Partículas de nuvem Clouds Beleza Vamos colocar Só duas partículas Aqui Ó Ou então Meio que um Será que se eu colocasse Vidro amarelo Ficaria melhor? Deixa eu ver aqui Ih, galera Ficaria melhor, né? Beleza Vamos colocar Vidro amarelo aqui É rapidinho Não vai ser uma mudança Tão gigante E tal Né? Ó De boa Você coloca Vidro amarelo aqui, ó Ó Pronto, galera Essa é a nossa Lâmpada, moleque Ó Assim fica meio zoadinho Pera A gente precisava Deixa eu ver aqui Ah, já tá acabando Não vai dar mais pra gente Colocar nada Mas Eu gostei da nossa construção Na minha opinião Ficaram duas construções Bem legais Tipo Aquela outra lá A gente pegou um quarto lugar Essa aqui A gente tem que ganhar A sala não tá tão lotada Então Vai ficar um tempo de bom Um tempo bom de vídeo, né? Um tempo de bom vídeo, não Vamos ver o que ele fez aqui Meu amigo do céu É uma lâmpada A gente podia ter feito também O gênio da lâmpada, né, galera? Ficaria legal Só que a gente não pensou Antes nisso, né? Beleza Vamos ver o que o cara fez aqui Vou dar um ok aqui Porque ele fez um abajur E tá muito simples, tá? Ok? Bem simples mesmo O abajur do cara Vamos ver o que Aqui O próximo vai ser Olha Isso aqui é um post Ou é Não, porque tá ligado o cabo Deve ser, sei lá Um iluminador Sei lá Mas tá legal Eu vou dar um good Porque a ideia do cara Foi legal E fazer isso Ó Vamos ver o que é isso aqui Cara Eu não tô entendendo muito bem O que o pessoal tá fazendo Mas eu dei um ok Porque me lembra Aquele logo da Pixar Ó Vamos ver o que o cara fez aqui A gente podia ter colocado Umas coisas Ó Essa lâmpada aqui Ficou mais realista Eu vou dar um ok Era pra gente ter feito Bem assim A lâmpada Ficou quase igual a nós Só que Em vez da gente colocar ali A gente colocou Ferro E não vidro Essa aqui ficou Deixa eu ver Vou dar um ok Porque ela tá meio bizarra Eu sei que tem lâmpada assim Mas tá bom Tá bom Vamos ver Eu acho que o próximo Somos nós Não, pera Lâmpada Cara, eu entendi Que é uma lâmpada Porque o tema é lâmpada Mas tá meio zoado aqui Deu super poop Cara, desculpa Não, vou dar um Não Por super poop mesmo Desculpa Olha só Vamos ganhar Galera Ó Esse aqui tá agudão Galera Céu bichão Céu bichão O cara tendo ideia 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 Vamos colocar assim Pra ver se o pessoal entende E vamos ver qual a colocação Ficamos em primeiro lugar Gostei da nossa construção Na verdade a gente louvou pra caramba Fizemos bem diferente Com 20 pontos Do segundo colocado Ficou bem legal Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá Pegamos duas colocações legais Primeiro ficando em quarto Mas depois Pegamos em primeiro lugar Com 20 pontos de diferença Tá Eu, eu, eu Ó Nosso Nosso desafio nessa série ainda É chover diamante pra gente Nunca choveu diamante pra gente Nunca galera Então Vai chover diamante Em vídeo pra vocês Tá bom Então Se você gosta De build battle Já vai deixando o seu like E se você não é inscrito no canal Se inscreve Tá bom Pra estar recebendo os vídeos Agora nós vamos usar esse vídeo diário Então Esse foi o vídeo E até a próxima Tchau Tchau Tchau